Fala galera, é o seguinte, antes de começar essa paródia eu quero falar pra vocês que essa paródia é do canal Megahit do meu brother Reisenberg, mano É uma paródia zica demais do MC Zica, da música Vai Embrazando E aqui, é claro, virou Vai Com Bando, mano Então, é claro, o link dele tá aqui na descrição, vai lá no vídeo oficial, original Comenta, hashtag, carequinha, pra ele saber que você veio aqui do canal Bruno Clash, mano Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, tá animal, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui E também se inscrever lá, mano Vai lá e alopra lá nos comentários que essa paródia tá zica demais, mano Então, bora parar de conversar e vamos ver essa paródia Só Vai Com Bando Pega mosqueteira, comba com a lava deck de caveira, conservo e fornalha Fiquei sabendo que você é uma ladra, ainda mais estando na arena lendária Então, para, você está congelada Exato, meu mago, já tá dando dano em área Já cauterei esse seu combo na batalha Só falta o meu contra-ataque que não falha A gigante já tá lá e a sombria vem aí A princesa traz eu carregando o elixo e só vai combando Ah, 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 ah Só vai combando Ah, 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 ah Só vai combando Ah, 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 ah Só vai combando Ah, 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 ah Se você defende, eu mando chorinho Tenho uma surpresa na manga surgindo E de repente a sua peca atrapalha Mandou o servo e o bombardeiro só de graça Então para Fogatão na sua cara Esqueleto Cavaleiro te estraçalha Enquanto isso cemitério na jogada Bola de fogo e veneno sobra nada Balão já tá na manga carregando o elixir O servo vai atrás e a fúria só pra garantir Só vai combando Ah, 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 ah Só vai combando Ah, 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 ah A torre deitando Ah, 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 ah A torre deitando Ah, 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 ah Pega mosqueteira com Bá com a lava Deque de caveira Conservo e fornalha Fiquei sabendo que você é uma ladra Ainda Ainda